20 leitos, centro cirúrgico, ala pediátrica e maternidade. O novo hospital de Loreto acaba de ser inaugurado após ser construído e modernizado. Nós temos aqui a grata e a satisfação de agradecer ao nosso governador Flavio Dino por ter bancado junto ao governo do estado, uma parceria com o município, a reforma aqui do hospital e também os equipamentos. Foram entregues sem títulos de propriedade de terra no povoado Buritirana. Foi assinada a ordem de serviço para a construção de um sistema de abastecimento de água no bairro Aroldão. Estamos vendo mais uma unidade do sistema de saúde com dignidade, com decência, para acolher a todos gratuitamente, todas as pessoas de igual modo, fazendo com que os cidadãos e cidadãs de Loreto se sintam respeitados, valorizados e protegidos por esse novo hospital aqui na cidade de Loreto.